Música Olá pessoal, aqui é o Yakmi e hoje trazendo para vocês Provavelmente essa vai ser a penúltima parte de Pokémon Dark Workshop Então eu espero que vocês estejam gostando, se não são inscritos no canal Clique no botão para me inscrever-se, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário Se possível compartilhe esse vídeo nas redes sociais para divulgação desse canal Bem pessoal, eu peguei aqui um Pokémon que tem frio E simplesmente eu voltei para a segunda cidade para mostrar para vocês uma coisa Se eu não me engano, aqui vai ter uma ponte Aqui foi o lugar onde encontramos pela primeira vez a team maligna que estão tentando dominar o mundo Nesse lugar vocês vão estar fazendo o que? A minha dica é para aqueles que não estão conseguindo achar o sexto líder de ginásio Porque eu não lembro agora qual o nome do líder de ginásio, que ele some do ginásio O cara está lá na frente do ginásio e fala que não pode entrar lá porque o líder ele foi fazer pesquisas Aí se vocês usarem o surf e ir nessa direção aqui, vocês vão achar uma caverna Eu não me lembro exatamente se é na caverna que vai para essa direção que o líder de ginásio vai estar Ou se ele vai estar em uma cidade, ou em uma cidade na caverna Que está próxima da Elite dos Quatro Eu não lembro exatamente A Elite dos Quatro fica aqui Então provavelmente é por aqui que vocês teriam que vir também para estar dando uma olhada E verificando Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não me lembro ao certo, eu já fiz essa pequena missãozinha Que era achar ele, mas ainda eu não batalhei contra ele nem um dos outros líderes Que faltam ainda, que são três se eu não me engano Deixa eu dar uma conferida aqui É, faltam três realmente Eu quero estar encerrando e acabando com os três nesse vídeo Para no próximo vídeo já estar na Elite dos Quatro Passar por aqui Eu não me lembro ao certo Se é na segunda cidade que eu falei para vocês Na reta daquela ponte Ou na caverna que está perto Que vocês passando a caverna Vocês chegam na Liga Vou até mostrar para vocês Que eu já andei adiantando um pouco aí A Liga está aqui Mas ainda eu não batalhei contra nenhum deles Da Liga Deixa eu ver se eu acho a caverna Para estar mostrando para vocês aqui É, saindo dessa caverna aqui Eu não me lembro exatamente como eu tinha dito Se foi nessa caverna Ou se foi na outra caverna Que está perto da segunda cidade Então dê uma conferida aí Para vocês provavelmente Se estiverem assistindo já essa parte Provavelmente já vai ter conseguido o Fry Certo? Então dá uma olhada aí Não custa nada Então vamos fazer o seguinte Vamos para a cidade Starboard Que é a última que eu tinha parado Eu vou estar mostrando para vocês Como chegar aí Os próximos líderes Vocês vão vir por aqui Que vai ter Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo Tá certo Eu já consegui também um item Para Mega Evoluir O Greninja Chegou o nome dele que eu esqueci Ash Soul É uma pedra azul Parece um diamante Aí vocês colocam no Greninja E depois quando aparecer ele na batalha Vou mostrar para vocês Só para vocês estarem vendo Porque alguns tem alguma dessas dúvidas aí De como Mega Evoluir Deixa eu ver se vai aparecer algum Pokémon selvagem Para mostrar para vocês Aí tá E aparece o menu de ataque Vocês estão vendo a Mega Pedra de Evolução ali já Vou apertar o Enter Aí a pedrinha já mudou de cor Ficou um pouco branca e sentada Aí vocês vão apertar Escolher qualquer ataque Ele vai Mega Evoluir Antes de usar o ataque Depois ele ataca Simples assim Para Mega Evoluir Então agora Que eu mostrei para vocês Vou usar o Repelente aqui Para não demorar tanto Que esse Vai ser um pouco longo Então quanto mais eu demorar Mais longo vai ser Eu sei que O pessoal que acompanha as séries Não gosta de vídeos longos Porque eles tem mais o que fazer Aqui vai ter uma mansão Com alguns itens E alguns Pokémons Mas não tem nada assim De utilidade Que eu olhei tudo aí Não achei não Se vocês quiserem até dar uma olhada aí Olha aí Mas não achei nada de Fantástico aí não Se eu não me engano Aqui já tem os Ginásios Então eu vou estar Aproveitando o caminho E já batalhando aqui Ginásios do tipo fogo Então eu vou com o Greninja Obviamente O Greninja ali Já está em primeiro Só para garantir Eu batalhei aqui Também contra todos Esses carinhas Então vamos lá Estamos chegando aqui Perto do líder de Ginásio Dá uma aceleradinha aqui Pelo emulador Que eu acho que devia O criador devia ter colocado Para poder correr Dentro dos centros Pokémon E dentro dos Ginásios Que também ajuda bastante Eu não me lembro Mas Ele parece bastante Com o líder de Ginásio Que eu achei dentro da caverna Qualquer dúvida Vocês deixam aí Nos comentários Certo? Então vamos lá Bem-vindo ao Ginásio Da cidade de Pompano Você quer me desafiar? Eu me chamo Jared Líder desse Ginásio Meu tipo favorito de Pokémon É o tipo fogo Por isso eu vou te enfrentar Com este tipo Prepare-se para perder Eu não sei Mas eu acho que no próximo episódio Já será o último A menos que tenha missões Adicionais Para estarem se fazendo Depois da Elite dos 4 Então vamos Mega Evoluir E usar isso daqui Acho que o Greninja Pode dar-se em conta Do Time inteiro Desse líder de Ginásio Pelo level que ele se encontra Perto do level 100 Charizard aqui dele Tem aqui o mesmo Pokémon Que eu tenho Ok Também estamos vencendo aqui Sem dificuldade nenhuma Ele acertou um golpe aí Não tirou tanto Achava que ia atirar mais Mas tudo bem Pronto Cara tem Olha Eu vi vários treinadores Ele ter de ginásio Com Lendários Mas o que é inacreditável Ganhei 6.300 reais Parabéns por me derrotar Vou te dar Essa insígnia Recebi a insígnia Oi Por favor Pegue isto Temo 35 Esse temo Contém o movimento Flametal Além de causar Dano Tenho uma chance De queimar o alvo Ok Vamos ver a dica Do próximo ginásio Você deveria ir para a cidade De Linnia Pegar sua próxima insígnia Ok Eu não lembro se Em outras Haki Hons Os líderes de ginásio Eles dão dicas Assim Valiosas Assim De próximos lugares Que vocês tem Que Mas essa aqui Eu gostei Eu acho interessante Quando o líder de ginásio Dar uma dica Porque você Nunca jogou Hakiron Aí meio que Ele te dá Uma direção Para onde você tem que ir Aproveitar E dar uma passadinha No centro Pokémon Para dar uma recuperadinha Aqui no Greninja Porque ele levou Um pouco de dano Ali Dá uma acelerada Muito bom Vamos sair daqui Amélia Se eu não me engano É o nome da cidade Vamos escolher Se conferir Se é a cidade Que eu tinha dado Uma passadinha Ó Esse mapa aqui Que eu achei Dessa Aqui Eu achei Um pouco Bugado Porque tipo Você está Numa cidade Que provavelmente Deveria ser Aqui Deixa eu ver E Ele marca você Em outra Às vezes Sabe Nem é sempre Mas às vezes Vamos vir aqui Por baixo Que é a cidade Onde que O líder de ginásio Tinha falado Para mim Vamos seguir O conselho Dele Porque seguimos Dos outros E eu não Me arrependi Já lutei Contra aqui Esse pessoalzinho Também Para estar Adiantando O vídeo Para ele não Ficar tão Gigantesco Recomendo Que vocês Batalhem Com esse pessoal Para estar Ganhando o XP E também Para estar Ganhando um dinheirinho É bom O dinheirinho É sempre bom Para estar ajudando Os líderes Os treinadores Ele fala Líder de ginásio Mas ok Cidade de linha Chegamos na cidade Recomendo também Conversar Ali em cima Esqueci de falar Para vocês Na cidade Que estávamos Mas recomendo Qualquer cidade Pokémon Que vocês chegarem Conversar com Todos As pessoas Que estejam Fora E dentro Das casas Para estarem Também Ajudando Na dica Pessoal Aqui é Meio como Um Não sei se Vocês vão Lembrar Mas Em Hackerons Como Pokémon Heart Gold E Soul Silver Tem um Panzer Que vocês Tem que Adivinhar Onde está A ponte Invisível Senão Vocês Acabam Caindo Eu vou Dar um Corte E Já vou E quando eu voltar Vou estar Já no líder Já para enfrentar Ele direto Porque se eu For ficar Aqui Vai demorar Muito Porque as Pontes Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Vocês vão Ter que vir Por aqui É um negócio Muito chato Sério Aquelas pontes Invisíveis Igual naquele Ginásio Do líder Ginásio Que é tipo Fantasma O cara Ele As pontes Invisíveis É difícil Se acertar Depois Você pega O jeito Depois Você cair Tantas vezes No buraco Mas tudo bem Como eu disse Daqui a pouco Eu volto Já no líder Ginásio Para enfrentá-lo E esse ginásio É do tipo Dragão Metal Se eu não me engano E beleza Pessoal Estamos de volta E eu já consegui Chegar aqui No líder Ginásio Do tipo Dragão E metal Eu esqueci De falar Uma coisa Para vocês Que eu consegui Nelsigard Aí Na forma Dez Se eu não me engano É essa daqui Que eu não acompanho Eu já disse Em outros vídeos Que eu não acompanho Muito As séries Porque eu trabalho Não tenho muito tempo Para ficar acompanhando As séries Novas de Pokémon Só vejo Só vejo alguns Pokémons lendários Às vezes Dos novos E tem uns Vigard aqui Dez Não sei Se dá para fazer Ele virar A outra forma Demora um pouco Para ele evoluir Mas valeu a pena Esperar Agora Esses mesmo O criador O criador Da Raquel Quis colocar Para dar um toque Diferenciado Mas o meu É quase isso O meu É tipo Dragão e Fantasma Que é Um dos meus favoritos Por isto Vou te enfrentar Prepare-se Para perder Ok Cara Esse Pokémon Favorito dele É dragão E metal O meu É dragão E fantasma Mas vamos Leviathan Espero que eu Leve uma Surra Vamos Mag Evoluir E já Usar Surf Aqui Que eu não posso Ficar brincando Com o líder De genásio Não Porque o negócio Tá ficando sério Aqui Eu não me lembro Se eu tô com algum Pokémon Que tem ataques Deu tipo Fogo Mas vamos De surf Aqui Vai Sobrou pouca Coisa dele Ali Uns Oflorestores Aí sim Ele deu valor Já acabou Ash Greninja Ok Vamos ver o próximo Altária Uns Pokémon Que eu gosto Pra caramba Acho Estiloso E forte Apesar De não ser Muito Rápido Mas forte Os ataques Ah Usa aqui De Ok Parece dança Dos dragões Sei lá Usa um ataque Ali pra aumentar A habilidade Dos ataques Do tipo Dragão Dragonite Aí sim Dragonite Tá estranho Um pouco Esse sprite Aqui Porque tipo Parece que o dragonite Tá pescoçudo Tá Cabeçudo E as Sei lá Tá estranho Um pouco Esse sprite Mas tudo bem Dá pra entender Que é um dragonite Surf Está envenenado Coitado Do Ash Greninja Envenenado Aí Crítico Egeslash Bacana Esse pokémon Também Vamos ver De dar uma trocada Aqui Vamos experimentar O Zygarde Parece um Dobby Mano Ok Pulsação Do dragão Achei Que poderia Tirar mais Mas eu acho Que é porque Não é super Feitivo Mesmo Mas o que Inacreditável Yakim Sete mil De reais Sete mil reais Parabéns Por me derrotar Vou te dar Esse tem Esse tem Esse tem Esse tem Esse tem Que não tem Nome Nessa Saki Alguma Saki Rosa Insignia Tem nome Mas tudo bem Ó E por favor Pegue isto TM 02 Esse TM Contém o movimento Dragon Cran Espero que goste Você deveria ir Para a cidade De Rangiroa Pegar sua próxima Insignia Ok Acho que aqui Esse item Esse coisa Aqui no chão É um lugar Que podemos ir Para sair Ali já logo É Ok Agora só tem Que lembrar Um pouquinho Ah Centro Pokémon Olha só O Alan De novo Finalmente Te achei O Barry me enviou Uma mensagem Falando que você Precisava Da sua ajuda Na rota 12 Não entendi Muito bem O motivo Mas Ok Pelos testes Quando eu estava Jogando em offline Vou ter que ajudar O carinha A enfrentar A team A team do mal Provavelmente Estão tramando Outra coisa Na próxima cidade Que é a última Que temos que Ter De ginásio Não sei se vai ter Mais tretas Para resolver Mas Ok Dá licença Aí rapaz Ok Passar aqui Por cima mesmo Não Vai ter que usar Repelente Não vai ter Acorda Ok Ok Beleza Eu acho Que é Acima da cidade Que eu estava Aqui pessoal Uma dica Aí para vocês Esse lugar Parece É um laboratório E Ele faz o seguinte Os fósseis Todos os fósseis Que vocês tiverem Vocês podem Estar vindo aqui E reviver de graça Mas vocês tem que ter espaço No time Certo Porque se vocês não tiverem Espaços Espaço No time Não vai dar para Espaço vazio Que eu quero dizer Certo Espaço vazio No time Não vai ter como Ressuscitar os fósseis E Ter eles No time Então Tem que estar com Espaço livre Para reviver eles E depois Sim Poder Reviver eles Para estar no time Só não vai ter jeito Óbvio Sei que muitos vão Dar uma Engraçadinha Mas você acha Que a gente Será que o policial Vai deixar eu passar Ah não Desculpe garoto Por motivos maiores Esse caminho Está bloqueado Ó Até agora Talvez você consiga Ah mas Ele falou que Rota que era Eu esqueci Já Lembrei Se atenção Ele falou de Rota Mas Vai estar Marcando aqui Sendo que Estaríamos Um pouco Aqui Né Rota 15 Cidade Ok Vou dar uma pausa Aqui Pessoal E Daqui a pouco Eu volto Bem pessoal Estou de volta Andei O panda E alguns Pokémons E comprei Mais alguns Itens Só por garantia Porque Alguma coisa Me diz Que Algo bom Algo ruim Né Se for ver Algo de ruim Está para acontecer Que é nada mais Nada menos Do que A time maligna Lá Vamos ver aqui Com a nossa amiguinha Esses Ok Estão bloqueando A passagem Para Reginar Ok Por favor Me ajude Aqui Me Quero pegar Minha última Insígna Ok Se afasta Essa cidade É nossa Ok Vamos ver Se alguém Mais está Interessado Nossa Os caras Que eu acho No geral É o que você Quer nos enfrentar Então prepare-se Para a sua Frosca Ok Tinha um cara Certo ali Para estar Nos enfrentando Eu pensei Que ver que Nenhum Dá um bug Aí Nenhum Aceita nos Eu esqueci De passar No centro Uma outra Vez Como eu estava Falando Dá um bug Aí E não dá Para passar Beleza Ok Certo Devia ter tirado Mas infelizmente Não tirou Acho que aqui Vamos aqui Beleza Ok Quero Guardi voar Queridão Eu só toquei Um pokémon Ninguém se trocar Dois Mas tudo bem Vamos ir Double kick Aqui Folha mágica Vamos acabar Com essa brincadeira Ah meu Rota não Não faz isso Com essa Sacanagem Comigo Não Meu amado Puxo Pai Vamos só Focar em um Então Opa Rota não foi Para a vala Ok Para você não Focar Em um só Agora Nesse E no psíquico Beleza Ok Provavelmente Está aumentando A defesa Pec aqui E psíquico Nele também Beleza Uma só Isso é ótimo Vamos Vamos a Isso Folha mágica Vamos ver O que dá Ok Superfetivo Vencemos um Aí Você vai pegar Você vai pagar A cara Para ter entrado Em nosso caminho As consequências Serão grandes Às vezes A pessoa morre E não sabe O porquê Você terá Notícias Nossa Nossa Eu enfrentei Uma duplinha E já se cagaram Tudo Obrigado Esses caras São um pé No saco Encontrei Nem encontrei Uns Que pelo amor De Deus Meu Deus Ok Outra coisa Vi que você Está muito forte Por acaso Quer tirar uma batalha Comigo Ah não Meu pai Filho Salvei seu curo Os caras Não deixaram você Passar E você vai fazer Isso comigo Se você acertar Posso curar Seus pokémons Você aceitaria Fazer o que Que escolha Eu tenho Agora vocês Você está curado Vamos lá Pelo menos ele fez Uma coisa útil Né Ok Nós mega evolui Já E tentar descer Um hidropump Ali nele E descer a mangueira O jato Da mangueirada Nele Ok Seria muito idiota Da minha parte Se eu usasse Hidropump Pelo menos um pokémon De planta É claro Se eu não tivesse Mais outro ataque Para usar Ok Este greninja Passou no rodo Geral Agora mais um hidropump Que eu acho Que é o suficiente Né Se não fosse Não existiria E usar outra coisa Olha aí Tem um greninja Sabe que ele vai Mega evoluir Vamos usar o amiguinho Aqui Opa Não tirou tanto Porque eu acho Que o nosso amigo Também é Deixa eu dar uma olhada Aqui Greninja Está de brincadeira Querida Está de brincadeira Comigo Né Vamos dar um surf Para dar aquela lavada Resistiu ainda Mas Está quase para cair Ah não Filho Forrestores não Surf aqui Para dar aquela lavadinha Snorlax Miserável Vai ter algum item Para recuperar a HP Miserável Proteína Ok Deixa eu ver um item Aqui para não recuperar o HP Ah Tirou status Problemas Ok Quero item aqui Para recuperar só o HP Não quero item Para curar Probleminha Não Não está com Nenhum Probleminha Ok Deixa eu ver Aí sim Que ele surge Para dar aquele Banos Não Nossa Ele alto Explodiu Ok O que ele vai tacar agora Para a E-Meg Enfermei Para a E-Meg As ideias Está viajando Enfermei Lutou bem Bom Então eu vou lá Indo pegar Para a próxima Seguem até mais Até mais Até mais Colega Até mais Coleguinha Pronto Chegamos Na cidade Sofrida Aqui Ok Vamos Vamos Recuperar Aqui E vamos ver Se dá Para enfrentar Que falta Me faz Uma pedra De folha Para evoluir No meu livro Smith Por acaso Você não teria Uma tatuacar Comigo Se você tiver A tatuacar Não Não O cara Que está me dando X-Pin É isso? Deixa eu ver se dá Usinho das venda Ele vende Aqui Esse item Infelizmente Usinho das vendas Não tem Esse item Para vender Para nós Consumidores Em potencial Eu procuro No ginásio Aqui Nosso líder Está de volta Ele está Até esperando Muita boa sorte Na batalha Ok Mas antes De entrar No ginásio Dá uma olhada Por aí Não Por enquanto Eu não quero usar Repelente Não Igreja Fechada Estamos esperando Alguém importante Chegar Sei Sei Alguém importante E tão sujo Vou dar uma pausada Bem Vamos dar uma olhada Aqui na casa Do pessoal Não está trancada Essa daqui Está aberta Não tem ninguém Será que é Nossa casa? Será que Alguém Abandonou? Não vou Ali no ginásio Agora Não Não dá Para entrar Naquela casa Será que Esse cara Tem alguma Informação valiosa? Viajar Para os três Ok Ok Estranho aqui Porque eu já estou dormindo Não vai sair daqui Tão cedo O que será Que eu tenho Que fazer Para a igreja Ser libertada Ali Será que eu tenho Que vencer O líder De ginásio Não acho Uma coisa Que faça Muito Faça Muito Sentido Um dia Eu serei Um treinador Pokémon Seria o melhor De todos Boa sorte Entra na fila Tem milhões Esperando Para ser o melhor Vamos aqui Já entrei aqui Estou bobeando Não sei o que eu vim fazer Quando eu quero ir para uma cidade Distante Eu uso os trilhos É o jeito mais útil Quando não se tem Um Pokémon com frai Ok Vamos ver aqui O que o pessoal vai falar De acordo com a Pokédex As mãozinhas finas De Drifon Serve para roubar Crianças Para levar Para Dos mortos Meio cortado Bugado Pokémon Foi um magazine Ah ainda bem que não é A G Magazine Que aí O negócio ia ficar maluco É um fantasma De uma pessoa Que morreu Espírito agora Fica vagando Pelo mundo Porque ele carrega Consigo com uma máscara Que representa o rosto Daquele que um dia Já foi vivo Só Teorias O que não tem remédio Morre de véspera Nossa Peru Só Peru Que morre de véspera Bem Eu acho que aqui Não tem mais Nada no momento Que eu posso fazer A não ser Ir Lá no ginásio Para batalhar Aqui Certo Vamos ter um pequeno puzzle Aqui Aqueles puzzles Sabe que a galera gosta Brincadeira Ninguém gosta Desses puzzles Aqui não Sério Eu vou passar Por aqui Não Engraçado Não dá para você Passar por ali Mas em cima da seta Dá para você ir Ok Filhão Ok Não faz sentido Ó Aqui é o único lugar Que dá para ir Será que no meio do caminho Dá para eu mudar a direção Será que daria para eu fazer Cara Eu acho que dá Vamos tentar de novo Porque é o único jeito Deixa eu preparar aqui Meus dedos Caramba Não deu Que coisa mais maluca Será que aqui é um É tipo no Quarto ativado Terceiro ativado Entendi muito Esse negócio de ativado Aqui não Ativado Opa Opa Acho que Eu estou entendendo Vocês tem que apertar Para o negócio realmente funcionar Ok Questão de Coordenação motora Mas tudo bem Paciência Tá certo Estou vendo Que vai ser mais Daqueles ginásios Que você vai ter que ter Um pouco De paciência Caramba Meu Os ginásios Realmente Vou fazer o seguinte Pessoal Vou dar uma pausa Porque senão Eu vou perder aqui Muito meu tempo E eu volto Já no líder de ginásio Né Acho que esses caras Aqui É É Eu volto Quando eu estiver Lá no líder de ginásio Vou enfrentar esses caras Que também Que eu tinha esquecido E já estava tentando resolver o puzzle Colocar a carroça Na frente dos bois E daqui a pouco Eu volto Já no líder de ginásio Certo E pelo que eu entendia Antes De voltar Já a cortar Para o líder de ginásio Você vê que Vocês vão até ficar ativando E desativando Porque senão Não vai dar para vocês Continuarem Então o segredo é isso Ativa um E ativa outro Vamos fazendo assim É um sistema chato Mas não vai ter jeito E bem pessoal Estou de volta O puzzle chato É isso Então vamos lá Último líder de ginásio Bem-vindo ao ginásio Da cidade de Capricorn Você quer me desafiar? Cara Eu tinha certeza Que essa cidade É a cidade Que eu fui lá Um dos líderes anteriores Por que está falando isso? Eu me chamo Manoel Líder desse ginásio Meu tipo favorito De pokémon É o veneno Por isso Eu voltei a enfrentar Com esse tipo Eu fui para isso Para perder Cara Tenho certeza Que eu já enfrentei Será que é um bug? Sei lá Está muito estranho Tenho certeza Que eu já fui para essa cidade Até apareceu Quando eu entrava lá Uma orquinha branca Como se fosse uma placa Escrito Capri Ok Tudo bem Esquece o possível bug A menos que eu esteja Delirando Viajando na maionese Mas tudo bem O cara Pro jeito O Mook É o Principal dele Né Crobat Ele é rápido Um bichão É rápido É só Naga Nadel Parece um Transformers Um Digimon Porque tem os pokémons Das novas gerações Que parecem com um Digimon Ok Vamos meter Gardevoir Aí mesmo E Perica na Chulipa E Psíquico Aí Boa sorte Aí para nós Que nós já Perder um Midorino Né Caramba Meu Olha a diferença De level E Eremias Ai Vamos de frio Fica envenenado Fazer o que? Paciência Né Paciência Beleza Descendo o sarrafo Nele Mas ele ficou de pé Tranquilão Tirando onda Arnaldo Armaldo Arnaldo As ideias Não está viajando Antigo poder Caramba Ele está resistente Esse Mook Contra ataques especiais Hein Boob Slash Slash Para ver no que dá Ok Vamos fazer o que? Vamos parar de brincadeira Aqui Opa Deixa eu vir aqui Usar isso daqui No Greninja O Greninja Vai ter que salvar Aqui A nossa vitória Vamos deixar Armaldo Ar Armaldo Aqui Coitado Aqui Quebrado Nocauteado Quebrado não Aquele aí No O Greninja Conto com você Esse é o único aqui Que tem potencial Amigão Esche Greninja Partiu para missão Aí Quase E envenenado Também Rapaz Tudo envenenado Aqui É Greninja É Ardevoar Opa E 100 mil Só Gengar Esse é um pouco Pireiro Eu tinha pegado um Mas aí deu Travo Um jogo Que perdi Deu um bug Ok Mas ok Inacreditável Todo mundo fala isso É inacreditável Vocês não tem Criatividade Para criar outra frase Não 16 mil 800 reais Eu estou rico Parabéns Por me derrotar Vou te dar A última insígnia Agora que você Já tem a oitava Já está apta Para enfrentar Lítidos 4 Segue para lá E tente derrotá-los Caso você Conseguisse ser feito Será o novo Campeão da região Recebi Insígnia Oi Por favor Pegue isto Tem-me 36 Sludig Bomb Além de causar dama Tem um Ajax de envenenar O alvo Sua próxima tarefa É derrotar A elite dos 4 Da região Ok E como que eu saio Aqui normalmente Ok 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 Rapaziada Agora é só Sairmos E prosseguir Até a elite dos 4 Tamparam tudo Aqui agora Já experimentou Sua dose De pesadelo De hoje Está bem Engraçadinho Igreja fechada Estamos esperando Alguém Importante Nosso mestre Está aqui dentro Melhor não entrar Melhor não entrar Sai daqui Entruso Nossa O mestre não tem nada Para tratar com você Ora 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 Ara Ara Como diz A Aquela Né Sujeitinho folgado Né Ainda bem que não está um porcento de Pokémon Né Porque senão Ai o barbo Iia ficar doido Né Daquela recuperadinha Suave Que falta Me faz Uma pedra Esse velho só fica chorando Por causa da pedra Que não tem para evoluir Com a música do Gaúcho Que teve Que teve um derrame Nossa Esqueci Piadinha sem graça É mais Tudo bem Vamos prosseguir Aqui Quando eu quero ir Para Ah Tá certo Ok Você sabe como reconhecer Uma pessoa Então De poder A ela Verdade Aí você sabe O caráter da pessoa Você manda daqui Nosso mestre É quem prevalece Ah Que mestre Mestre incrível É tão incrível Que guarda O funcionário Deve fazer o trabalho Sujo dele Ah ok Todo mundo Só fala Uma coisa Ok Ok Rapaz Nossa O mestre está aqui dentro Melhor não entrar Como que eu vou resolver Essa treta Maluco Onde eu sei Ah Tá Esse papo furado De ser um grande treinador Caramba Como que eu vou resolver Essa treta Que bicho Salvei o maluco Beleza Igreja fechada Estamos esperando Alguém importante Chegar Quem Sai daqui Entre os Tá Pelo jeito Não vai ter Não tem nada Aqui mais Para fazer Nessa Cidadezinha Cidadezinha Que eu achei Que eu tinha salvado Mas Só me perrei Não tem nada Para fazer Aqui mais Não Desculpe garoto Por motivos maiores Os caminhos Estão bloqueados Volte Outra hora Talvez você consiga Ok Polícia Ele Tá maluco Eu pensei Quem ia deixar eu passar Mas tudo bem Ele deixou eu passar Fiquei tranquilo Fiquei susto Ok Vamos continuar Nossa Simples E humilde Jornada Pokémon Tem dois Livre ali Vamos ver O que eles estão Fazendo Mas Ok Será que dá para vir Para baixo Para fazer outras Coisinhas Não Esqueminha ali O policial Ali parado Pode estar Chuva e sol Que ele está ali Beleza Sinceramente Eu não estou a fim De resolver Aquela treta Não Eu já quero ir Para Elite dos 4 Sério Eu acho que não tem necessidade De eu tentar Resolver uma treta Ali Para mim Que se lasque Essa treta Está começando A me lidar Náuseas Então Vamos passar Isso daqui Eu espero que dê Para mim Chegar na Elite dos 4 E batalhar Contra todo mundo Ali de boas De sursas Será que dá para entrar Aqui dentro Para conversar Com alguém Sobre alguma coisa Minha filha É tão egocêntrica Ela tem poucos amigos Ah Normal Peraí Que bagaça É essa daqui Aqui O universo É um lugar misterioso Não sabemos muito A respeito dele Astronautas Tentam visitar Os planetas E até Em povoados Mas será que Isso é mesmo possível Para o seu nome Bom Acho que nunca Saberemos O futuro Bem certo Para tirar um pouco Das dúvidas Eu vou tirar um pokémon Que poderá Talvez te ajudar Com essas coisas Do vídeo Tempo e espaço Com isso aqui Que está completa Ok Então vamos fazer o que Vamos aqui No centro pokémon E largar um coleguinha Aqui Para ganharmos um pokémon Aqui Espero que seja um leitado Que esse pessoal Aqui de missão Ultimamente Só está me dando Desapontamento Uma missão chata De ficar impedindo Aquele escaragatinho Sabe Que bagaça É essa Decide Cara Eu juro para vocês Isso daqui é um bug Não tinha esse pokémon Aqui Cara O que houve Sério Não tinha esse pokémon Aqui na minha box Olha só Isso meu Por que eu quero Capturar tanto Isso daqui Tem fêmea Macho Olha só Aqui tem alguma HM Alguma coisa Que eu posso Sei lá Utilizar Deixa eu ver Aqui Furi Left Break Síntesis Aqui Isso daqui é um bug Sério pessoal Olha Bug inédito Vem dizer Alguns inscritos Me falando Que Essa rocker Ainda não estaria Com preta Mesmo Que ela tem Alguns bugs Por causa disso O pessoal Andaria Arrumando Nessas Responsáveis Cara Eu queria ter Conversado Com o senhor E vocês Me deixam Muito Mas muito Bravo Eu escrevi Fúria dos pássaros Aí Certo Pra aprender A não atrasar A minha Marmita Que coisa Bicho Fúria dos pássaros Não tem Nem condição Pra tentar Usar Outro Ataque Aí Porque Demora Demais Meu Evita Usar Agora Fúria dos pássaros Caramba Quanto mais Presta Vocês Têm Não sei Se acontece Isso Com vocês Mas Principalmente Com quem Grava Víde Pra YouTube De Zerando Hackons Quanto mais Presta Vocês Têm Por causa Que o Víde Está Ficando Longo Aí Que Parece Que Dropa Do nada Uns Caras Nas Missões Meio Sem Pé Sem Cabeça Sabe Que Você Fica Wotaflock Sabe Você Fica Bobo Porque Surgem Um As Coisa Do nada Que Sem Pé Em Cabeça Eu Acho Que O Senhor É Aqui Em Cima Ok Vai Meio Que Ver O Pokémon Cosmog Velho Homem Cuide Bem De Ele Bastante Carinho Pois Ele É Muito Sensível Também Poder Ser Bastante Urte No Seu Time Até Mais Ver Até Mais Vê Mas Se Fica Aí Na Porta Boa Pergunta Que Não Se Se A Lua Toca No Mar Ela Pode Nos Tocar É Impressão Minha Mas Almas Quem É Do Sand Junior Se Se Eu Vê Se Trem Ok Cosmog É Outro Pokémon Também Que O Povo Não Teve Criatividade Né É Chato Não Mas Sei Lá Acho Que É Falta De Criatividade Porque Se Eu Não Conhe Se Eu Não Conhecesse Eu Diria Que Era Tipo Pranco E Fantasma Mas Ele É Psíquico Fiz Que Tem Umas Rosas Nos Bracinhos Dele Mais Um Mais Uma Lucca Que Eu Quero Evitar Porque Se Eu Ficar Batalhando Com Esses Caras Eu Sair Da Que Tão Cedo Quero Pro Repelente Querido Só Isso Beleza Repelente Aqui Ai Não Nem Merece Isso Night Slash Tudo Bem Tudo Bem Nossa Meu Que Puta Sacanagem Nível Está Superior E Faz Uma Cagada E Veste Com Ele Será Essa Hack Ron Olha As Vem Muitas Vezes Te Dá Muitas Felicidades Mas Na Maioria Assim Uns 50% Também É Muita Decepção Meu Olha Isso Eu Estou Dando Para Chegar Em Outro Lugar Esse Cara Fica Lotado De Treinar Dois Meu Para Que Isso Bicho Para Que Isso Se Se Eu Tivesse Um Charizard Eu Mandar Explosão De Fogo Aqui Logo Para Acabar Com Isso De Uma Vez Tudo Sabe Eu Ter Explosão De Fogo Aqui Caramba Meu Nerece Isso É Sacanagem Meu De Quem Criou Essa Haki Sério Eu Com Estava Com As Piadinhas Trocadilhas Até Da Legal Sabe Fazendo Referência A Música E Depois Começou A Fazer Cagada Meu Fazer As Piadinhas Sem Graça Que Tem Gente Que Acha Engraçada Eu Sinceramente Não Acho E Enchia Demais De Treinar Dois Enchia Demais Eu Não Sei Mas Eu E Algumas Pessoas Acham Isso O O Tá Ficar Enchia De Treinar De Treinadores Será Que Você Vai Dar Conta Espero Que Sim Eu Acho Que É Aqui Deixa Eu Dar Uma Olhada No Mapa Ele Tá Fora Da Maldita Caverna Ok Ok Pessoal O Que Vou Fazer Vou Dar Uma Pausa Vou Entrar Dentro Dessa Caverna E Se eu Não Me Engano É Desse Outro Lado Que Sai Da Caverna Pra Liga Vou Dar Uma Pausa E Bem pessoal Eu saí Já Da Caverna E Ali Tem Uma Coisa Muito Interessante Dentro Da Caverna O Cientista Ele Fala Que Muito Interessante Seria De Investigar Embaixo Dos Mares E Tal Ele Acaba Dando Para Nós H M Waterfall E Div Isso Aí Certo Então Recomendo Vocês Vascurar Dar Uma Olhada Lá Geral E Conversar Com Esse Cientista E Vamos Lá Subir Aqui Na Liga Pokémon Deixa eu Recuperar O time Aqui Com A Enfermeira Joy Beleza E Bem Pessoal Por Hoje Espero Que Tenha Gostado Se não Siga Inscrito No Botão Para Inscrever Se Ative Sin Desse Like Compartilhe Nas redes Sociais No Próximo Episódio Vamos Estar Lutando Já Contra Elite Dos Quatro Já Talvez Eu Já Até Pareça Ali Dentro Em vez De Ficar Conversando Com Guarda Tchau E Até Próxima Próxima